Meu piru vai te pegar na willa, joga essa jota pra cá na willa Hoje a copa aqui do carne te deixa apaixonada No embalo do MD, nós te deixamos moriçoada Tira essa roupa, sua filha da puta Hoje o GW te deixa enguiçada Passa a cor rapa, você tá na plantão já nessa puta safada Passa a cor rapa, você tá na plantão já nessa puta safada Passa a cor rapa, você tá na plantão já nessa puta safada Passa a cor rapa, você vai te dar o papo reto Meu piru vai te pegar na willa, joga essa jota pra cá na willa Biu, buiu, buiu, buiu piro vai te pegar Maui, lai, 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 joguei essa choca pra cá Maui, lai, 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 joguei essa choca pra cá Maui, lai, 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 joguei essa choca pra cá Maui, lai, 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 lai Coisa pra bag duvaz e te deixa apaixonada No embalo do MD, ratinho e deixa amoreçada Tira sua roupa, sua filha da puta Coisa do GW te deixa enguiçada Tira sua roupa, sua filha da puta Quando o jantava eu te deixei e ele sabe Passa porra, passa porra, pra buceta na blocinha Já nessa puta safada Passa porra, pra buceta na blocinha Puta que pariu! Passa porra, pra buceta na blocinha Já nessa puta safada Passa porra, pra buceta na blocinha Já nessa puta safada Mas faz esse a DJ Bonzi Vai te dar um papo reto Passa porra